Olá, Gamerzinhos! Hoje estou aqui com a minha mãe! Olá, Gamerzinhos! Tudo bem com vocês? E nós estamos aqui no Panic! Uhul! E o que a gente veio fazer aqui, né, mãe? Jogar! Não! Jogar lá? Ah, fazer compra! É, está precisando! É, eu estou precisando de umas coisinhas lá em casa! Vamos lá, filho! Eu quero comprar coisa para fazer sushi! Sushi! Eu quero fazer uma... Vamos entrar? Vamos! Eu estou querendo pegar um repolho... Mãe, a senhora quer... A senhora quer o player ou o bot? Ah, eu... Got! Ah, eu quase votei player! Ah, não tem problema! A gente foi para o player! Isso aqui é uma votação! Mas voltando no assunto da comida, eu vou ver alguns itens lá para poder comprar! Será que eu vou ter uma compra sossegada? Acho que não! Por quê, filho? Eu não! Me explica para a mamãe que a mamãe está fazendo uma compra! Você trouxe o cartão? Por isso mesmo! Você não pegou o cartão da mamãe? Não! Eu não acredito! Que você fez isso com a mamãe! Mas! Eu não deixo o cartão com você mesmo! Vou sair! Ai! Não acredito que você deixou as portas! O que é isso, filho? O que é isso? Filho, explica para a mamãe o que está acontecendo nesse mercado! O que é isso? Que eu preciso de itens! Ai, eu preciso de... O que é? Pizza congelada! Pipoca! Pipoca e papel higiênico! É bom! É bom! Papel higiênico! Ai! O que é isso aí? Um robô! Pipoca! Está falando que ele vai entrar... Pizza congelada e o outro! Está falando que ele vai entrar em modo de eliminação! O protocolo de eliminação! Agora! Pipoca? O que mais que falou? Pipoca e papel higiênico! Pipoca e papel higiênico e pizza congelada! Pizza congelada! Ai, meu Deus! Por que ele vai entrar nesse modo? Ai, agora ele já começou! Quase que ele me pega aqui! Aqui! Já achei! Já achei! Achei os três! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Eu não acredito! Por que que eu fui com... Tropa com ele? Aí, aí eu vou fazer o meu primeiro scan! Só falta pipoca! Ai! Pronto! Já fiz o primeiro! Adivinha o que eu achei! O que? Um ímã! Uh! Que cheguei que eu tenho que fazer para ativar o ímã? Por favor! De laranja, chips e... O que? Manteiga! Já achei o chips! Agora falta o orange juice! Cadê o orange? Ah, tem um que é parecido aqui! Consegui! Cadê o orange juice? Ué, a senhora viu o suco de laranja por aí? Como é que eu ativo o ímã? Ah, com o X aqui! Ah, tá bom! Como é que é? O... O suco de laranja! Suco de laranja! Deve ser lá na parte... Do frio! Freezer! Né? Porque você fica um suco de laranja... Fora... Achei manteiga e também... Vai ficar azedo! Só falta... Ah, não! Ah, não! Vai para lá! Mas vai que alguém gosta de suco de laranja super azedo! Achei! É! Deveria... Ah, o que que é? Ah, não! Não deu nem tempo! Tá, eu já achei aqui o meu segundo scanner... E já vou estar fazendo! Tá, você pegou minha vida, mas não tem problema! Ai, ai, ai! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Matou eu, filho! Ai, ai, ai! Eu perdi o item, eu perdi o item! E já limpou! Gente... Eu vou morrer! Filho! Oi! Morrei! E eu tô aqui quase morrendo também! Ele me matou! Chips! Cadê chips? Chips! 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 Ai, não tem chips! Ai, ele tá aqui! Eu não acredito, filha, que ele me matou! Ele também vai me matar! Por quê? Porque eu tô com uma vida! Gente do céu! Ai, 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 ai! Consegui, consegui o segundo! Conseguiu? Tá, o outro é bem parecido! Suco de laranja! Suco de laranja! Pão! E chips! Beleza! E chips é até que fácil de achar! Tanto que eu já achei! Só falta o suco! Ai! Achei esse suco! Ai, que bom! Ai, eu vou escapar, vou escapar, vou escapar! Eu vou escapar! Eu vou escapar! Eu vou escapar! Eu vou escapar! E bom! Você conseguiu todos? Não! Mas vou conseguir em... Três... Dois... Um... Ganhou? Não! Mas vou conseguir! Escapei! Então, gamerzinhos, estamos aqui de novo! Vamos entrar aqui, né, mãe? Sim! Vamos fazer de novo! Vamos voltar pra vote! Eu acho que vou ganhar dessa vez! Você ganhou e eu perdi! É! Vamos, mãe! Tá, não deu pra fazer minha compra direito, né? Eu vou dar um jeito! Será que hoje vai dar? Tem que dar, né? Pelo menos levar uma batata pra casa, porque eu não tô conseguindo pegar nada! É! Você levou alguma coisinha? Você pegou aquela hora? Ah, peguei, sim! Ah, então tá bom! Um cookie! Então já vai ter um cookie? Beleza, já deu um cookie pra casa! Uma jarra de cookie da vovó! Ai, que beleza! Que delícia! Então vamos pegar mais coisas, vamos lá? Peguei aqui um cupcake! Eu vou tentar levar mais coisas pra casa, senão ela vai chegar lá, não vai ter nada pra gente fazer! É! Né? Não dá pra sair! Ai, fica um peixe! Aqui, fechou as portas já, filho! Ah, filho, de novo! Ele não vai deixar a gente fazer as compras! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ele já tá ali! Ele já tá ali! Ai, ele ainda não entrou no modo de protocolo! Ai! Vai, menininha! Vai, menininha! Vamos, vamos, vamos! Tá! O meu aqui é... Guardanapo, pipoca e avocado! Pipoca e avocado! Tá! Guardanapo! Guardanapo! Ai! Ai! Ai, tem gente me empolgando aqui! Guardanapo! 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 Achei! Já? Guardanapo! É guardanapo, pipoca? Pipoca e avocado! Ah, guardanapo, guardanapo! Pipoca agora! Falta pipoca e avocado! Falta avocado! Ah, pipoca! Ah! Ela acredita que você pegou a minha pipoca! Não pode fazer isso com a mamãe! Avocado fica no hortifruit porque é abacate! Eu sei! Mas por que você pegou a minha pipoquinha? O que é a minha pipoca? Gente, eu já cheguei! Tá! Eu só preciso do abacate agora! Achei! Eu também preciso do abacate, mas tem que lembrar onde que é o negócio, que eu não lembro mais! Achei o abacate! E achei melancia! Pelo menos se eu conseguir levar melancia pra casa, tá bom, né? É! Ah, é! Cadê o bendito do abacate? Cadê o abacate? Não, ele não tá, ele tá! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai! 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 O menino se sacrificou por mim! Ah, não! Menino, menino, não vi! Agora, onde que é o negócio que eu tenho que levar que eu não lembro, meu Deus? Alguém me empurrou e me ajudou! Ah! Consegui o primeiro! Ah! 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 Eu tô com todos os itens e não sei onde que é o meu... Onde que é aquele lá do scanner! Onde que era que a gente fez? Não é aqui! Aqui não é! É no freezer, onde tem os freezers! Ai, ele me viu! Ai, ele me viu! E vem que vem! Tá, esse aqui... Esse aqui, cupcake... Freezer, freezer, freezer... Ah, lá, achei os freezer! O que? Será que eu vou conseguir levar alguma coisa pra casa? Não sei! Gente! Eu cheguei nos freezer, mas não tô vendo o scanner! Achei dois itens! Achei, achei o scanner! Ah, mas depende se... No Hortifruit tem um scanner! Achei! Achei! Gente, eu só... Esse mesmo! É! Só preciso dessa preciosa água! Ah, ele tá aqui! Ah, ele tá aqui! Cuidado que uma... Um corredor foi bloqueado! Ah, não! Ah, não! Bloqueado, não! Aí, consegui escanear o segundo! Ah, tem dois aqui no Hortifruit! Ah, aspargo... Água, cupcake e coque, tá! Água, cupcake... E cookie! É cookie! Ah, é cookie! Cookie... Ah, aqui! Cupcake e cookie... Gente, eu esqueci um... Cadê o cookie? Gente, eu esqueci... Ah, o cookie! Pipoca e iogurte... O que mais? Que é a água! Aonde que você acha a água? A água? Tem na baterreira aqui, ó! A garrafa de água! Achei! Achei! Gente, eu só preciso de pipoca! Pipoca! Pipoquinha! Pipoca! Consegui! Conseguiu? Aí eu tenho que achar o iogurte! É aspargo, pipoca e... E iogurte! Já achei! Cadê o aspargo? O aspargo é difícil de achar aqui, hein? Achei! A gente... Aspargo... Ninguém achou o... O negócio lá, o imã? Pipoca e iogurte? Não, ninguém achou o imã ainda! Hã? Ah, eu quero achar esse imã pra ver se eu derroto! Pipoca, pipoca... Mãe, eu já consegui! Eu consegui, eu consegui! Ah, que susto! Ele pegou... Consegui, escaneei todos! Gente, o iogurte tá onde, pelo amor de Deus? Ai, que susto! Ele tava pegando a menina! Mãe, cadê a senhora? Eu não sei onde eu tô! Eu perdi o rumo, o iogurte, pelo amor de Deus! Agora sim! Ai, se ele me roubar, eu quero levar a sua comida pra casa, meu filho! Mãe, eu quero te achar! Eu quero te achar! Ai, vai, filho! Você foi embora! Mãe, 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 mãe... Eu vi ele com a entrada do menino! Ai, faltou escanear, pelo amor de Deus! Ai, cheguei, cheguei pra escanear! E agora, depois que escanear, tem que correr? Tem que correr! E se esconder lá no... E escapar! Ah! Você já escapou? Ah! Eu vou morrer! Ah, ah, ah! Ai, 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 eu entrei de um que não era! Ai, eu vou escapar! Escapei! Eu vou escapar! Eu vou escapar! Vem, vem, vem! Eu vou escapar! Mãe, eu vou terminar o vídeo junto com a senhora! Escapei! Ê, Ê, Ê! Gente, escapamos Então, gente Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Deixe seu like e compartilhe o vídeo Nas redes sociais Beijos, tchau, tchau Falou Falou, gamezinho Tem comida em casa hoje Falou 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 Falou